Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Rosa Ilma Artes. Eu sou a Rosa Ilma e hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse lindo arranjo de orquídeas falinópolis e EVA sem frisador, uma miniatura que ficou muito linda. Se vocês quiserem aprender, venham comigo. Vamos lá? Olha pessoal, aqui está o molde. Se vocês quiserem tirar um print, fica à vontade. Olha, aqui eu vou usar EVA branco. Vou pegar aqui as minhas pétalas com molde e vou riscar. Risquei. No EVA verde eu vou riscar a minha folha. Eu tenho dois tamanhos de folhas. Vou riscar um e vocês risquem a outra também. E aqui vamos recortar as nossas peças. Eu nem ia fazer vídeo dessa orquídea, só que daí eu achei que ela ficou muito bonita. Aí eu falei, não, vou fazer vídeo dela também. E aí 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 recortei todas as peças agora vamos fazer a pintura para a pintura da minha orquídea eu vou usar tinta vinho 565 acrílica brilhante também vou usar tinta verde maçã 802 PVA tinta verde musgo 513 PVA olha pessoal aqui eu vou usar um pincel ele não tem numeração porque ele já é bem velhinho mas esse pincel foi eu mesma que fiz essa parte dele aqui ó ele era todo reto eu cortei aqui com a uma tesoura tá bom aí vocês podem usar o que vocês tiverem mais fácil só improvisar tá bom olha aqui vou pegar esponja eu pego aqui um pouco da tinta tira aqui o excesso e vou fazer acabamento nas laterais das minhas peças todas assim o que vem e olhe eu pintei dos lados e aqui eu vou pegar um pouquinho mais de tinta e eu quero que ela fique bem corada essa parte aqui e com cuidado para não borrar partes que não vai ser pintado vendo aqui eu vou esperar secar depois de seco eu vou pintar do outro lado do mesmo jeito coloco aqui em cima e vou pintar também olha e aí temos a pintura aqui dela e aqui a gente vai esperar secar tá pessoal depois pinta o outro lado olha aqui eu vou pegar um pouco da tinta verde maçã e o excesso no pote e vou pegar aqui ó ó e vou pintar só aqui o meio tá e desse jeito e olha que lindo e agora volto minha outra parte aqui né que eu tirei mas ela tem a pintura e vou pegar aqui o pincel sempre lembrando do excesso de tinta e deixo esse aqui do ladinho e vou fazer um risco aqui no meio e vou e vou e vou e vou mesclar toda a lateral aqui ó e as três pontas e aqui depois de pintada eu vou pegar aqui ó eu vou pintar também e aqui a lateral e ficar partes branca não tem nada tá depois que aqui secar pessoal como eu falei vou pintar atrás dela e vou fazer essa mesclagem aqui também e mais clarinha mas sim deixa eu mostrar aqui para vocês olhem tá vendo secou aqui eu vim aqui atrás pintei um pouco mais claro e fiz a mesclagem aqui bem clarinha também aqui vamos esperar secar tá para fazer pintura de trás peguei a tinta tiro o excesso aqui no pote venho novamente aqui ó do outro lado também tá vendo e aqui pessoal eu fiz pinguinhos aqui ó bem fraquinhos olha essa parte aqui só se vocês quiserem tá eu achei que ficou bem bonito bem diferente aí eu fiz olha pode ser mais fraquinha mais forte vocês quem sabe aí tá vendo pronto aqui só esperar secar aqui com o pincel vou fazer umas marquinhas aqui ó um pouquinho mais forte pra aparecer bem essa parte do vinho aqui do jeito que vocês acharem melhor quiser pintar mais pinte eu só gostei do jeito que vocês quiserem quiser pintar mais pinte eu gostei assim e aqui eu vou deixar meu pincel de lado e vou pintar essa parte se você não é inscrito no canal já se inscreve ativa o sininho pra não perder notificações se você estiver gostando do vídeo deixa um like compartilha esse vídeo na rede social de vocês olha tá vendo que lindo que ficou eu amei tanto que eu quis fazer o passo a passo aqui pra vocês também olha aqui depois que secar eu vou pintar essa parte aqui toda de vinho tá olha aqui eu vou pegar uma arame pode ser um palito de dente que for mais fácil aí pra cada um tá e vou fazer uns pinguinhos aqui ó desse jeito pronto aqui está pronta a pintura da nossa orquídea vamos pintar a folha olha pessoal aqui eu tenho um arame galvanizado número 22 aproximadamente aqui uns 8 centímetros vou pegar aqui o meu alicate e vou dobrar a pontinha dele olha como ele é fininho ele dá um pouquinho de trabalho mas aqui eu já dobrei vou tirar essa pontinha aqui fora que ficou dobrada pra fora e vou pegar aqui um pedaço de fita crepe olha e vou passar aqui na pontinha vou dobrar aqui até o final tem um pedaço de EVA aqui na cor vinho olha vou esticar um pouco vocês podem usar o branco também se não tiver o vinho nem o vermelho tá é só colocar aqui um pouco de cola que vamos pintar então vocês podem usar o vermelho o púrpura aí eu passei a cola em um pedaço vem aqui ó coloco aqui em cima seguro pra colar e vou enrolar aqui ó não muito grande porque minha orquídea também é pequena essa parte aqui eu vou tirar fora e aqui ó vou fazer isso aqui ó pra ficar arredondada aqui essa pontinha tá vendo? olha como mudou aí vem aqui só tirar aí vem aqui com a tesoura só vou arredondando aqui o meu pistilo olha que lindo com a esponja suja da tinta vinho eu vou só pintar aqui ó e aqui é só esperar secar vem aqui com a esponja vamos pintar a folha agora eu tiro o excesso da tinta não precisa de muita tinta pra secar também mais rápido esse verde já é bem escuro né já facilita também aí eu vou colocar aqui ó e vou pintar toda a minha folha aqui é só esperar secar e pintar do outro lado do mesmo jeito e aí já deixaram o like no vídeo se não deixou já deixa o seu like deixa nos comentários o que vocês estão achando e eu vou limpar aqui e volto pra fazer a modelagem olha pessoal aqui as minhas peças estão secas aqui eu tô com o meu ferro quente vou pegar aqui ó vou encostar no ferro vou esperar ela inflar depois vou deixar ela cair aqui ó tá vendo já tá modelado essa parte tá vendo olha que linda aqui eu vou usar minha esponjinha vou pegar aqui um arame número 16 vou deixar ele aqui em cima olha vou pegar aqui e vou colocar no ferro pra esquentar vou vir aqui seguro e faço isso aqui ó esse movimento tá vendo olha que lindo do outro lado também dá pra esquentar toda a pétala e fazer de uma vez mas aí assim eu achei melhor tá bom uma um porque marca mais também aí vou vir aqui ó vou encostar no ferro essa parte do meio e vou segurar desse jeito ó olha como ficou essa outra parte aqui também vou encostar no ferro vou vir aqui ó seguro puxei fiz a marcação do outro lado também tá vendo ficando assim tiro aqui esponj o arame vou pegar minha folha coloquei no ferro esquentou vou vir aqui ó vou dobrar e vou puxar desse jeito ó aqui ela já fica marcada tá vendo olha nenhum segredo aqui eu vou pegar o meu pistilo vou passar cola aqui ó só um pinguinho de cola vou vir aqui ó vou furar e vou colocar aqui ó desse jeito seguro um pouco colou venho com a cola novamente aqui ó vou vir aqui tem um ladinho mais fechado e um mais aberto vou colocar aqui do lado mais fechado olha desse jeito passo cola novamente vou vir aqui ó coloquei olha que linda que ficou eu amei essa orquídea espero que vocês estejam gostando aqui eu tenho um arame encapado com tilhos de EVA pinteira mesma cor que a folha e vou passar cola esse arame tem vídeo no canal ensinando tá pessoal então o vídeo para esse arame vai estar na descrição deste vídeo o link para o vídeo do arame aqui eu vou passar cola como ela é uma orquídea que é pequena eu não vou deixar isso aqui muito grosso tá por isso que eu dei uma esticadinha aqui na tira de EVA vou segurar desse jeito aqui para me segurar melhor aqui o arame e vou girar essa tira de EVA como eu falei não deixe muito grosso tá que a orquídea é pequena aqui é só cortar a tira de EVA fora olha aqui tem uma fita floral verde vou pegar ela aqui e vou encapar o caulo da minha orquídea cheguei aqui vou dar algumas voltas vou dar algumas voltas então se não encapar bem ela vai ficar transparente olha aqui eu tenho um arame galvanizado número 16 aproximadamente aqui uns 35 centímetros vou pegar essa tira de EVA aqui ó e vou engrossar esse arame como eu falei para vocês no vídeo do arame e como encapar arame com tira de EVA eu ensino engrossar o caulo e das flores que é a mesma coisa que eu vou fazer aqui ó tá bom engrossar o caulo não vou esticar então eu vou deixar o link para o vídeo aí na descrição desse vídeo e eu vou engrossar aqui até o finalzinho e volto tá já tem vídeo ensinado o link para o vídeo desses botões vai estar na tela final deste vídeo e na descrição também então vocês assistem aí o vídeo até o finalzinho que o vídeo vai estar bem na tela final tá pra vocês que querem aí economizar e facilitar e fazer os botões de papel higiênico fica bem econômico vou juntar eles aqui ó passei a fita floral aqui por dentro do ladinho vou deixar um pouquinho mais alto olha só girar vou pegar aqui e vou juntar ó desse jeito tá vendo vem aqui em cima e vou prender com a fita crepe prende bem aperta bem pra não sair tá apertei bem aqui ó vamos montar aqui a haste eu vou começar por aqui por causa da fita crepe que é branca se não fizer isso fica esbranquecido tá aí eu vou vir aqui ó deixar bem verdinho e vou começar aqui montar a minha haste olha vou vir aqui desse jeito viram com a pontinha da orquídea pra baixo em seguida eu vou colocar a outra do ladinho passa a fita floral por dentro vem aqui novamente e vou só girando olha se vocês se vocês estiverem gostando do vídeo deixa um like compartilha o vídeo na rede social de vocês pra dar aquela forcinha aqui para o canal aqui eu vou colocar minha última orquídea a miniatura ficou muito linda e agora eu vou encapar aqui até o finalzinho e volto tá olha pessoal aqui está montada a minha haste aqui eu tenho uma outra com uns 40 centímetros de comprimento e 5 orquídeas essa aqui eu já tenho 6 tá no nosso arranjo eu vou usar esses complementos é um complemento que eu achei bem legal bem bonito aqui pra montar nas orquídeas e tem vários vídeos de complemento aí no canal vocês podem escolher o que vocês quiserem e esse aqui será um dos nossos próximos vídeos tá bom vamos lá então aqui eu coloquei meio pacotinho de argila aí fiz uma nata aqui de cimento e coloquei por cima aqui eu vou colocar o meu musgo aqui eu vou colocar uma haste da minha orquídea e a outra desse jeito aqui eu juntei as folhas vou colocar aqui como eu mostrei pra vocês aqui eu tenho o meu complemento vou colocar bem aqui do lado da folha puxando pra frente e os outros dois aqui um do ladinho do outro olha que lindo olha aqui eu tenho um complemento que já tem vídeo no canal ensinando a fazer eu vou vir aqui atrás e vou colocar um outro complemento o vídeo para esse complemento vai estar na descrição do vídeo e na tela final também aqui eu vou dobrar um pouquinho eu quero um pouquinho mais baixo que o outro vou vir aqui atrás e vou colocar e vou deixar desse jeito olha dá pra colocar um outro aqui do lado dá mas eu não quero exagero então aqui pra mim tá bom vocês sigam à vontade pra fazer a montagem que vocês quiserem então pessoal assim ficou o arranjo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixem um like compartilhem o vídeo na rede social de vocês beijos e até a nossa próxima aula tchau tchau